Vem cá comigo, porque o que eu vou mostrar agora é uma discussão do prefeito de Farroupilha, o Fabiano Feltrin. Ele foi intimado, segundo ele, ele foi intimado pelo ministro Paulo Pimenta, do governo federal, por denunciar a ineficiência do governo federal. O prefeito denunciou que o governo federal não estava agindo de forma que ele gostaria de ver, e o ministro do Lula ligou pra ele. Deu confusão, deu discussão, abre o áudio. Quer escutar? Prefeito Feltrin. É ele, é ele. Deputado ministro Paulo Pimenta que está falando, tudo bem? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito. Responde. Está ouvindo o prefeito? O que direita que está falando? Estou ouvindo, estou ouvindo. Prefeito, como o prefeito Lula tomou conhecimento por falar do seu filho, pediu para você tentar fazer contato com o senhor? Pois não. O senhor está me ligando pra me xingar ou está me ligando pra ajudar? Não, prefeito. Não, mas na vez que tem alguma coisa pendente, nós temos a utilizar para operar todos. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil pra nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é pra quê? Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando pra me dar o acolhimento de dizer que vão disponibilizar recursos para os municípios. É isso que o senhor deveria estar fazendo. Eu quero acelerar a aprovação do que já teve esse som, prefeito. Tá bom. Então vamos lá. A minha sugestão pra vocês é mandarem recursos da defesa civil pros municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil pra farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui com 300 mil que tá disponibilizado pra farroupilha? Tá cortando a ligação, infelizmente. A revolta do prefeito agora é... Não é revolta só do perfeito não, influenciador.